A gaveta do armário da cozinha abriu e caiu sozinha. Oi Ana, meu nome é fulana, mas me chame de fulana, sou do Rio de Janeiro, de Mangaratiba, é isso, no Rio de Janeiro. É isso? Bom, esse é outro relato que presenciei com a minha mãe e quero compartilhar e saber se já aconteceu algo parecido com alguém. É bem curtinho, não é tão assustador, mas foi bizarro. Nesse relato não haverá nomes e aconteceu em 2016, mas eu não lembro o dia ou o mês. E já quero deixar claro que eu não tô mentindo, pois eu sei a seriedade com que trato esses assuntos e sei que não se brinca com essas coisas. É isso aí. Em um anoitecer, eu estava em casa com a minha mãe e ela estava na cozinha preparando a janta. E eu saí do meu quarto, desci e fui à cozinha beber água. P.S. Observação, né? A casa tinha dois andares e os quartos eram no segundo andar e a cozinha era no primeiro. Bom, peguei minha água, tomei e guardei na geladeira novamente. Minha mãe e eu começamos então a conversar sobre algo que eu não me recordo agora e eu resolvi me sentar na escada. Estávamos nós conversando quando de repente a primeira gaveta do armário a primeira gaveta do armário da cozinha que ficava perto da geladeira abriu sozinha e caiu no chão. Eu te juro, foi como se alguém tivesse puxado ela pra pegar algo, mas a deixou cair. Foi um barulhão porque estava lotada de talheres e alguns até saíram de dentro da gaveta com o baque da queda e caíram tudo no chão. Eu e minha mãe tomamos um baita susto porque a gaveta não estava com defeito algum e nenhuma de nós duas tínhamos sequer tocado ali, pois os talheres que a minha mãe estava usando estavam todos no escorredor, do lado da pia. Minha mãe olhou a gaveta de talheres toda espatifada no chão e repreendeu na hora. E olha que ela é espírita! Será que alguma coisa puxou? Ou será que caiu sozinha, do nada mesmo? Algo desse tipo já aconteceu com você? Vou passar a escrever outros relatos meus, porque já aconteceram várias coisas assombradas nessa casa onde eu morei. Ana, quero agradecer por contar meu relato e mandar um beijo pra você e sua família. Manda um beijo pra galera do Rio de Janeiro e até a próxima! Pessoal do Rio, beijo pra vocês. Muito obrigada pelo seu relato. Não, nunca aconteceu comigo, já aconteceu com vocês? Pode ser que a gaveta... Tem uma gaveta aqui, mas ela sempre abre sozinha, porque tem defeito mesmo, a gente sabe, não para fechada. Aliás, não é nenhuma, acho que tem no mínimo duas que fica abrindo sozinha. A outra já não abre, ela já emperra pra dentro e não abre, de jeito nenhum. Essa se abrir, eu já assino embaixo que é um fantasma, porque nem nós conseguimos abrir a gaveta. Então, tem umas gavetas, eu não sei que tipo... Meu Deus, está escorrendo o meu nariz, né? Cadê? Não tem um paninho, vou limpar com a blusa. Tem umas gavetas que ela tem uma travinha, então ela vem até certo ponto e ela trava. Pra você arrancar essa gaveta, você tem que mexer nessas travinhas do trilho. Não sei que gaveta era essa. Tem umas gavetas de madeira, geralmente, talvez um pouco mais antiga, porque hoje parece que todas as gavetas têm esse trilho que eu falei, que tem uma travinha, que ela não cai, ela para antes de cair. Mas tem umas que eu já vi, que tem o... Ela é de madeira, que se puxar tudo, ela sai. Mas essas que ela tem atrito, é de madeira com madeira. Eu acho mais difícil ainda ela se abrir sozinha e cair completamente. A não ser que ela já tenha um defeito conhecido que sempre aconteça, né? Só que, pelo que você me contou, isso nunca aconteceu nem antes nem depois. Foi um evento isolado. Isolado! E, assim, se ela tivesse só um... Se veio um pouco pra frente, você pode até pensar, dependendo da gaveta, que, sei lá, estava mal fechada e veio. Mas ela veio e caiu. Talvez ela tenha vindo e com o peso dos talheres, ela tenha chegado finalmente e cair. Mas como nunca aconteceu antes, é meio estranho. Ela estava bem fechada e tal. Pode ser, sim, um fantasma. Why not? Né? E aí tem que ver também se tem um outro contexto. Mais coisas aconteciam. Esse é um caso isolado. Outras coisas esquisitas aconteciam. Portas batendo, vultos. Outras coisas mudando de lugar, blá, blá. Aí pode bem ser um fantasma mesmo, talvez.